Galerinha dos quartos anos, tudo bem aí com vocês? Hoje a Tia Dani veio falar de história, um capítulo novo que se chama Coroa Portuguesa, os impostos e os inconfidentes. Essa primeira parte nós vamos falar sobre os impostos, a Tia Dani vai falar até a parte dos impostos. Depois nós falaremos sobre os inconfidentes, tá? E inconfidentes, depois vocês vão ver, que era uma pessoa que não seria fiel ao rei. Então, o que nós vamos começar a falar? Lembra que na tarefinha de história eu estava lá perguntando o que eram os impostos, o que significava sonegação e contrabando? Então, nessa época lá do rei de Portugal e na época em que os mineradores, os portugueses, né, estavam lá em Minas Gerais, nas minas, né, procurando o ouro. As pessoas, o rei de Portugal ficava onde? Em Portugal, só que ele comandava a mineração aqui no Brasil. Ele mandava quem pra cá? Ele mandava alguns empregados, né, alguns capangas pra tomar conta desse ouro, né? Extraiam-se muito ouro, era muito dinheiro, né? Aqui, dinheiro não, dinheiro eu falo em ouro, né, em barras, né? Só que naquela época o ouro que se encontrava, ele não era em barras, ele era em pó, tá? Então, nós vamos começar falando aí sobre esses impostos. Muitos dos habitantes das Minas Gerais enriqueceram rapidamente, claro, porque o ouro era muito valioso. Fizeram das cidades onde viviam uma espécie de réplica das cidades portuguesas da época. Lembra que lá atrás a gente fez lá essa tarefinha que tinha que colar o anexo que nós tínhamos que olhar exatamente aqui, galerinha. Então, as pessoas que trabalhavam nas minas enriqueceram rapidamente e construíram em uma cidade muito parecida com a cidade de Portugal, tá? Quem que comandava nós aqui no Brasil? O rei lá de Portugal. Dom João estava lá e nos comandava por aqui, através de seus capangas, seus empregados, tá? Então, nós vamos conhecer os fatos agora relacionados às regiões das minas e a riqueza que o ouro proporcionou, tá bom? O rei que era a sua parte no negócio. Então, o que que aconteceu, galerinha? Nesse período em que o Brasil era colônia de Portugal, tudo que se fazia aí nessa colônia lá em Minas, tudo tinha que passar pelo rei. Tudo que acontecia, a quantidade de ouro que eles conseguiam arrecadar, tudo isso e uma quantia para o rei. Foi aí que entrou o quinto. Olha, a gente tá trabalhando em fração, a Tia Není tá falando muito sobre fração e agora em história também a gente vai falar sobre o quinto. O que que é o quinto? É a quinta parte, tá? Tudo que se ganhava nas minas, a quinta parte ia para quem? Para o rei de Portugal. Como que ia? Então, vamos supor que eu consegui dez quilos de ouro. Eu tinha que dar a quinta parte para quem? O rei. Então, dez quilos de ouro, a quinta parte, quanto é a quinta parte de dez, galerinha? Dois quilos. Então, dois quilos ia para quem? Lá para o rei, tá? Então, a partezinha amarelinha aqui, eu vou ler para vocês que vocês vão ver que até a capital teve que ser transferida, tá? Justamente pelo comércio do ouro, na página 127. Em 1549, o rei de Portugal criou o governo geral. Na colônia, com sede em Salvador, naquela época, seu objetivo era melhorar o controle sobre as capitanias, garantir a cristianização de indígenas, conceder-se as marias para o povoamento, construir engenhos, explorar e controlar as riquezas, entre outras medidas. O governador geral era nomeado pelo rei e auxiliado pelo ouvidor Mor, que cuidava da justiça, pelo provedor, responsável pelas finanças. E o capitão da costa, responsável pela defesa do litoral. Ou seja, eram nomeados vários governantes que eram empregados do nosso rei de Portugal, que tudo teria que ser passado por esses governantes para depois chegar até lá para o nosso rei de Portugal, que ele dominava tudo aqui, né? A descoberta do ouro nas regiões de Minas, ela foi muito importante, foi um grande impulso para que as pessoas ficassem ricas e formassem uma sociedade lá em Minas Gerais, tá? Fizeram essa cidade, fizeram uma sociedade onde existiam os ricos, os pobres, os escravos, né? Os que tinham condições, o escravo de ganho, tudo isso lá. Então, galera, a sede do governo geral foi transferida de Salvador da Bahia para o Rio de Janeiro, que era também uma cidade portuária, o que facilitava o envio do ouro por navios, que ficava próximo à região de Minas Gerais, permitindo maior controle sobre a região. Então, a sede era Salvador lá na Bahia, mudaram um pouco mais para baixo aí, um pouco mais perto da ONU das Minas Gerais, porque o Rio é uma cidade portuária. O que é portuário? Que tem portos, navios, então era mais fácil para fazer o quê? Transportar esse ouro para quem, galera? O rei de Portugal, que é ele que ficava com a maior parte aí da riqueza. Quando se desenvolveram as atividades de mineração, os governadores gerais passaram a ser responsáveis também pelo controle de quantidade de ouro e de pedras preciosas extraídas entre as minas e dos rios. O que que acontecia, galera? Como o ouro era em pó, os mineradores escondiam a quantidade que pegavam, que conseguiam encontrar, para não ter que mandar para o rei. Como ele era em pó, eles escondiam embaixo do cabelo, atrás da orelha, dentro das roupas íntimas, nos pés, quem estava de sapatão aí nos pés, nas meias, né? Quem não conseguia esconder seriam os escravos, porque, coitadinho, eles não tinham direito nenhum. Malemar tinha roupa e sapato, então não tinham onde esconder. O restante do povo, chapéu, eles escondiam. Então, o que que... Porque eu tinha que mandar quem? A quinta parte de tudo aquilo que eu consegui para o rei. Então, as pessoas, elas não queriam mandar esse ouro conquistado para o rei. Eles queriam ficar para eles. Poxa vida, eu estou aqui no sol, na chuva, na água. Eu encontrei, mas eu ainda tenho que mandar o quinto, a quinta parte minha para o rei? Não. Então, eles escondiam. Aí, o que que é que o nosso rei fez? Uma casa de mineração. O que é uma casa de mineração? Não, uma casa do ouro, como se fosse um banco. Era um lugar onde eles difundiam aí esse ouro. Juntava o saquinho do pó do ouro, transformava ele em quê? Em barra. Com isso, com toda essa transformação, né? Era como se fosse um banco. Vocês vão ver aí na página 128. Eles transformavam em barra. Esse pacotinho que estava do pó, eles transformavam em barra. Ah, muitas crianças, quando eu dou essa aula, eu sempre pergunto. Tia, mas os funcionários do rei, não era perigoso eles pegarem para eles ou pegar a maior parte para o rei? Sim. Como eu levava o pó lá nesse banco, nessa casa de funição? Eles que pesavam, eles que transformavam, eu nem sabia quanto é que eu tinha conseguido. Eles vão pesar, se eu conseguir 15, eles vão falar que eu peguei 10. Na hora de derreter, eles vão falar que eu consegui 6. Então, aí, perdia-se muito ouro. O povo ficou muito revoltado com tudo isso, né? Então, olha lá. O quinto era enviado a Portugal por um funcionário da coroa e instalado no Brasil. Porém, como o ouro das minas e dos fios era extraído em pó, os mineiros os escondiam nas unhas, nos cabelos, nas costuras, nos bolsos secretos das roupas, nas solas das botas, nas ferraduras dos cavalos até os cavalos, hein? E declaravam que havia encontrado menos do que de fato acharam. Sabendo disso, claro que o rei não ia deixar barato. O governo português ordenou a contratação de maior número de fiscais e a criação de casas de função. Desta forma, todo ouro em pó obtido na colônia deveria ser entregue aos fiscais das casas de função. Esses daí providenciavam o seu derretimento e sua transformação em barras, que são mais fáceis de contar e mais fáceis e difíceis de esconder. Então, vocês olham os quadrinhos aí. Eu tenho uma filhinha, o povo com o saquinho de ouro, né? Aí tem o outro lá colocando o ouro derretido nas barras, transformando aí em barras com o selo real de Portugal, né? E depois desse procedimento ele era retirado e o que ficou para o rei já era entregue para o rei. Os mineradores desconfiaram que os funcionários do rei pudessem enganá-los quando fossem descontar o quinto. Mas não tinha outra alternativa, coitados. A circulação de ouro em pó estava definitivamente proibida. Se o minerador se recusasse a levar o ouro para a casa de fundição e fosse pego, transportando o ouro em pó, ele era severamente punido, tá? É daí que começaram quem? Os impostos aumentaram mais ainda. Por quê? Conseguia o ouro muito fácil. Então, o rei, a quinta parte era o imposto que eu tinha que pagar ao rei. Nada mais é o quinto do que era o imposto, né? E com isso foram aumentando cada vez mais esse valor aí para ser mandado para o rei, tá? Eu vou deixar na página 129 a atividade 1 para vocês fazerem. Relaciona as colunas completando as frases ou as ideias. A cobrança de impostos era feio por meio do quê? Vocês vão ler aqui no quadrinho da direita. Nas casas de fundição, o quinto. Vocês vão ver quais são as frases que dão certo perante tudo isso que a Tia Dani leu para vocês, tá? A história vai ser somente hoje, na próxima aula de história, nós voltaremos aí a falar mais um pouco sobre os impostos e sobre os inconfidentes, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um queijo e bye-bye.